Ele nasceu no Império Austríaco e foi radicado nos Estados Unidos. Inventor e engenheiro sérvio-americano que patenteou mais de 700 invenções. Desenvolveu o sistema trifásico de transmissão de energia elétrica, dormia duas ou três horas por noite, nunca se casou por sua crença de que a intimidade interferiria em sua pesquisa científica. Um germófobo que adorava pombos e tinha uma obsessiva compulsão pelo número 3. Eu sou Flávio Santos e neste vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre as invenções e a vida deste gênio da eletricidade, Nikola Tesla. Este vídeo é um pedido de um inscrito aqui do canal, o Rafael Clausen, de Curitiba. Muito obrigado, Rafael, pelo ótimo pedido. Nikola Tesla, nascida em 9 de julho de 1856 em Smiljan, um pequeno vilarejo com história registrada desde 2000 a.C., na Idade do Bronze Médio. Hoje é território que pertence à Croácia e em 2011 contava com incríveis 418 habitantes. Ele foi um engenheiro sérvio-americano que descobriu e patenteou a máquina por campo magnético rotativo, que é a base do funcionamento dos motores de indução elétrica hoje em dia. Também desenvolveu o sistema trifásico de transmissão de energia elétrica. Seu pai era um padre ortodoxo e sua mãe não tinha instrução, mas segundo a história era muito inteligente. À medida que amadurecia, Nikola Tesla exibia uma notável imaginação e criatividade, além de um toque poético. Se é novo por aqui, aproveita para se inscrever e acompanhar o canal. E se você quer ser disputado no mercado de trabalho, mudando o seu mindset, se tornando uma pessoa altamente produtiva e adaptável, um líder na empresa em que trabalha e fazer uma ótima gestão do tempo, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem alguns treinamentos que farão muita diferença na sua carreira. Se ainda não deixou o seu like, aproveite este momento. Compartilhe o conhecimento. Em seus estudos em engenharia, Tesla frequentou a Universidade Técnica de Graz, na Áustria, e a Universidade de Praga. Em Graz, ele viu pela primeira vez o dínamo Gräm, um dínamo criado em 1869 pelo belga e semi-analfabeto Zenob Gräm, um dispositivo que converte energia mecânica em energia elétrica de corrente contínua. Em 1873, Gräm acidentalmente descobriu sua reversibilidade, ou seja, quando seu dínamo era ligado a uma fonte de corrente contínua, ele girava passando então a funcionar como um motor, aliás, o mais potente motor criado até aquele momento. Vendo isso, Tesla concebeu uma maneira de usar sua corrente alternada com mais vantagem. Mais tarde, em Budapeste, ele visualizou o princípio do campo magnético giratório e desenvolveu planos para um motor de indução que se tornaria seu primeiro passo para a utilização bem-sucedida da corrente alternada. Já em Paris, e trabalhando para a distribuidora de energia elétrica, conheceu Charles Batchelor, um engenheiro inglês que foi durante muitos anos assistente e braço direito de Thomas Edison nos Estados Unidos. Impressionado com a genialidade de Tesla, Batchelor escreveu uma carta de recomendação dirigida a Edison e a entregou ao jovem inventor. Nela dizia Eu conheço dois grandes homens, um deles é você, o outro é este jovem. Tesla chegou aos Estados Unidos em 1884, com 28 anos de idade, tendo nos bolsos uma carta de recomendação, alguns poemas de sua autoria, cálculos para uma máquina voadora e não mais que 4 centavos de dólar. Logo após desembarcar, Tesla procurou por Edison, que após uma breve entrevista, o empregou com um salário semanal de 18 dólares. Ambos os homens eram geniais e compartilhavam características, como por exemplo, quase não precisavam de sono e eram capazes de estender sessões de trabalho por toda a madrugada. Tesla afirmou que seu horário de trabalho na Edison Machine Works era das 10h30 da manhã às 5h do dia seguinte. Mesmo na velhice, ele dizia que dormia apenas 2 ou 3 horas por noite. Quando Tesla propôs a Edison pela primeira vez o uso da corrente alternada, Edison recusou-se a sequer ouvir a proposta, retrucando. Pare, poupe-me dessa bobagem. É perigoso, aqui na América já estamos organizados para usar a corrente contínua. As pessoas gostam dela e é a única com a qual me envolverei. Enquanto Edison trabalhava com tentativa e erro, Tesla teve educação formal e era ávido por conhecimento. Tinha uma memória fotográfica, a ponto de citar decor, trechos inteiros de livros técnicos. Edison, com seus 1,78m, era o americano típico do final do século XIX. Um autodidata, com pouca educação formal e um alto grau de intuição. Falava alto e chamava bastante atenção. Já Tesla, com seu 1,92m de altura, era o típico centro europeu recatado. Tinha uma fina educação, um comportamento discreto e elegante. Embora não tenha terminado os estudos, era um imenso repositório de conhecimentos técnicos. A eletricidade foi introduzida pela primeira vez em Nova York, no final da década de 1870. A lâmpada incandescente de Edison havia criado uma demanda surpreendente por energia elétrica. Nas ruas, postes simples carregavam dezenas de vigas tortas, sustentando fios pendentes e a fiação elétrica exposta se tornou um perigo constante. Crianças desavisadas escalavam os postes apenas para encontrar uma morte prematura. Os residentes do Brooklyn ficaram tão acostumados a se esquivar dos choques nos trilhos elétricos que seu time de beisebol foi chamado de Brooklyn Dodgers, que significa habilidoso ou trapaceiro. A primeira missão de Tesla foi aperfeiçoar os geradores de corrente contínua fabricados por Edison, o que ele fez em pouco menos de um ano, reprojetando os dínamos e acrescentando alguns controles automáticos concebidos por ele mesmo. Tesla alegava que ao propor a tarefa, Edison havia prometido oralmente, se bem sucedido, uma recompensa de 50 mil dólares, uma pequena fortuna para a época. Edison jamais negou a promessa, mas sempre garantiu que a fez em tom de brincadeira. Sabe aquele tipo de brincadeira que sempre fazemos? Um milhão para quem conseguir fazer isso, 10 mil para quem conseguir resolver aquilo outro. Pois é, mas para Tesla, um indivíduo formal que jamais foi dado a brincadeira. Diante disso, Tesla pediu demissão e para sobreviver durante alguns anos, suas ferramentas de trabalho foram a pá e a picareta com as quais abria valas nas ruas de Nova York. Circulava nos meios técnicos e científicos a notícia que um grande talento dedicava-se a cavar valas para sobreviver. Tesla, então, foi convidado a tornar-se membro da AIEE, Instituto Americano de Engenheiros Eletricistas. Hoje é a IEEE. Onde, em maio de 1888, ministrou uma palestra que mudou sua vida e o perfil da sociedade moderna. O título da palestra era Um novo sistema de motores e transformadores de corrente alternada. E nela, Tesla apresentou sua concepção sobre o motor à indução em corrente alternada, que viria a revolucionar a engenharia elétrica. George Westinghouse assistiu a apresentação e se interessou tanto pelo sistema que visitou Tesla e lhe ofereceu 1 milhão de dólares americanos pela patente. E essa oferta, Tesla recusou. Aceitou apenas pelo uso da patente e não por seus direitos. 60 mil dólares, algumas ações da Westinghouse Electric Company E mais um contrato, segundo o qual ele receberia 2,50 dólares por HP de cada motor de indução vendido pela companhia. Essa transação precipitou uma luta titânica pelo poder entre os sistemas de corrente contínua de Edison e a abordagem de corrente alternada Tesla-Westinghouse. Onde a corrente alternada acabou vencendo. Tesla logo estabeleceu seu próprio laboratório, onde sua mente inventiva poderia ter rédea solta. A fim de acalmar os temores de corrente alternada, Tesla deu exposições em seu laboratório, nas quais acendeu lâmpadas permitindo que a eletricidade fluísse por seu corpo. Em 1891, ele inventou a bobina de Tesla, uma bobina de indução amplamente usada na tecnologia de rádio e televisão. E sua versão reduzida é aquela que todos gostam de passar a mão para ver a formação de pequenos raios. Mas o objetivo de Tesla era um pouco diferente. A bobina é, na verdade, um transformador, que produz tensões elevadas sob altas frequências. Quanto maior a frequência, maior a tensão. Seu funcionamento é simples. Um transformador eleva a tensão da rede, por exemplo, 110 volts, para algo em torno de 5.000 volts. Essa tensão é fornecida a um centelhador associado a um capacitor. Quando o capacitor carrega, a tensão no centelhador eleva-se até o ponto onde há a quebra da rigidez de elétrica do ar. Ou seja, o ar se torna condutor. E essa quebra faz com que um pico de corrente elétrica elevado atravesse o circuito, no caso, o ar. Isto ocorre 120 vezes por segundo. Não à toa, Tesla era o homem que criava raios. Em 1889, utilizando uma bobina de 12 milhões de volts, Tesla produziu em Colorado Spring descargas elétricas com 38 metros de extensão. Em Colorado, Tesla fez o que considerou sua descoberta mais importante, ondas estacionárias terrestres. Com essa descoberta, ele provou que a Terra poderia ser usada como condutor e ressoar em uma determinada frequência elétrica. Ele acendeu 200 lâmpadas sem fio a uma distância de 40 quilômetros para provar sua teoria. De volta a Nova York, em 1900, Tesla começou a construção de uma torre de transmissão mundial sem fio. Com ela, esperava fornecer comunicação mundial e fornecer recursos para o envio de fotos, mensagens, alertas meteorológicos e relatórios de estoque, entre tantas outras possibilidades. Mas, infelizmente, o projeto foi abandonado em meio à saída de seu patrocinador pelo temor financeiro da época. Imaginem só se ele tivesse conseguido. Ao longo de sua vida, Tesla criou e patenteou mais de 700 invenções. Ele foi o primeiro a criar a iluminação neon, a bater as primeiras fotos por raio-x, barcos controlados por controle remoto, transmissão de energia sem fio e criação da primeira hidrelétrica das cataratas do Niágara que levou a energia elétrica a búfalo em 16 de novembro de 1896. Seu super transformador de energia conhecido como bobina de Tesla, a diatermia, que é uma forma de fisioterapia com eletricidade e mais 10 ou 20 minutos de vídeo só para descrever tantas criações. Ele era muito pouco prático em questões financeiras e um excêntrico, movido por compulsões e uma progressiva fobia por germes. Tesla também tinha uma fixação pelo número 3. E por sua fobia, ele lavava as mãos três vezes. Quando chegava ao hotel em que morava, dava três voltas em torno do prédio antes de entrar. Outra peculiaridade era sua paixão por pombos. Sim, um germófobo que adorava pombos. Ao ponto de abrir as janelas para que entrassem livremente em seu quarto. Vai entender. Em 1894, Tesla recebeu o título honoris causa pela Universidade de Colúmbia e a medalha Elliot Cresson pelo Instituto Franklin. Em 1912, Tesla recusou-se a dividir o prêmio Nobel de Física com Edison e o prêmio acabou sendo dado a outro pesquisador. Em 1934, a cidade da Filadélfia concedeu-lhe a medalha John Scott pelo seu sistema de energia polifásico. Ele recebeu a medalha Edison em 1917, a maior homenagem que o Instituto Americano de Engenheiros Elétricos poderia conceder. Tesla também era membro honorário da Associação Nacional de Luz Elétrica e da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Após a morte de Tesla, em 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos, em Nova York, seus baús, que continham seus papéis, seus diplomas e outras honras, suas cartas e suas anotações de laboratório foram eventualmente herdados por um sobrinho e mais tarde, abrigados no Museu Nikola Tesla em Belgrado, na Sérvia. Centenas de pessoas compareceram à Catedral de São João o Divino, em Nova York, para seus serviços fúnebres e uma enxurrada de mensagens reconheceu a perda de um grande gênio. Três ganhadores do Prêmio Nobel fizeram sua homenagem a um dos intelectos mais destacados do mundo e pavimentou o caminho para muitos dos desenvolvimentos tecnológicos dos tempos modernos. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, 1856 a 1943. No vídeo anterior, eu falei sobre a geração de energia no espaço. Não deixe de conferir. Espero de coração que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se é novo por aqui, aproveite para se inscrever. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Muito obrigado por sua companhia. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri